Pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado, MBA... O que que quer dizer esse monte de coisa? Se você está para terminar ou já terminou a graduação, deve estar se perguntando como é que vai seguir a carreira. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos descobrir o que é pós-graduação, quais os diferentes tipos e qual é a mais indicada para você. Então vamos nessa! Saudações, Draconianas! Sejam bem-vindos ao Ciência e Dragões, o canal para quem quer estudar os jogos através da ciência. Eu sou Rafael Jacques e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pós-graduação. O que é pós-graduação? O próprio nome já diz, pós-graduação é aquilo que é feito após a graduação. Ou seja, é um curso que você faz depois de ter se graduado. O popular terminar a faculdade. No Brasil é muito comum associar o nome pós ou pós-graduação à especialização. Mas existem muito mais níveis dentro da pós-graduação do que só a especialização. E é isso que nós vamos dar uma olhada no vídeo de hoje. Tudo que eu vou falar nesse vídeo tem a ver com o contexto brasileiro. Ou seja, se você for procurar pós-graduação na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares, provavelmente vai ter algumas variações. Embora seja muito parecido, sempre tem uma ou outra coisa que não é igual. Então não se esqueça que o que eu estou falando aqui é do contexto brasileiro. O objetivo de uma pós-graduação é dar continuidade aos seus estudos depois de terminar a graduação. Ou seja, é dar uma continuidade na sua carreira. As pós-graduações se dividem em dois segmentos. Lato senso e estrito senso. Tudo vai depender do seu objetivo. Lato senso vem do latim, que significa sentido amplo. Nessa categoria nós vamos ter especialização e MBA, que são os dois tipos de pós-graduação Lato Senso. São cursos com no mínimo 360 horas. E o objetivo é aprender conteúdos que tenham aplicação direta no mercado de trabalho. Em outras palavras, é uma formação para ir já direto para a prática. Do outro lado, a gente tem o estrito senso. Assim como o lato senso, também vem do latim, e significa sentido estrito ou restrito. É um segmento da pós-graduação mais voltado à pesquisa científica e ao trabalho acadêmico. Dizem por aí que são cursos para quem quer ser professor universitário. Sim e não. Para ser professor de universidade pública, sim, porque faz parte das exigências de processos seletivos. Mas para ser professor de universidade ou faculdade privada, em geral, a especialização já é o suficiente. De qualquer forma, não é um curso para te ensinar a ser professor. Até se aprende algumas coisas que te ajudam na formação como professor, e tem a oportunidade de fazer estágio de docência para se aprimorar na área. Mas o objetivo do estrito senso é formar pesquisadores. Dentro do segmento do estrito senso, nós vamos ter o mestrado e doutorado. Os dois podem ser encontrados em versão acadêmica e profissional. Isso quer dizer que existe mestrado acadêmico e mestrado profissional, e também existe doutorado acadêmico e doutorado profissional. Então agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que é cada um desses, para que você possa escolher qual que é mais indicado no seu caso. Vamos começar com a especialização. Os cursos de especialização são cursos que têm uma média de 12 a 18 meses de duração. O objetivo deles é se aprofundar numa área bem específica. Como a graduação é muito generalista e você aprende coisas de diversas áreas que complementam aquela daquilo que você está se formando, A especialização, então, é uma forma de você focar a sua carreira, focar os objetivos dos seus estudos em algum ponto específico que você queira se aprofundar. É um tipo de curso muito parecido com a graduação. Você faz disciplinas, participa de seminários, apresenta trabalhos, faz provas e também aulas práticas quando necessário. No final do curso, você entrega um TCC, que geralmente é uma monografia, sobre algum assunto que foi estudado e no qual você tem interesse em se aprofundar. Ao concluir o curso, você recebe um certificado de especialista. Já os MBAs, que vêm da sigla em inglês Master Business Administration, ou Mestre em Administração de Negócios, são cursos mais voltados para o meio empresarial. Embora tenha mestre no nome, não é considerado um mestrado no Brasil. Isso quer dizer que no Brasil, MBA e especialização são equivalentes. A estrutura é muito parecida com a da especialização e geralmente no final você entrega uma monografia. Vamos agora ver quais são os tipos de pós-graduação em estrito senso. O mestrado é um curso voltado à formação de pesquisadores, principalmente o mestrado acadêmico. O objetivo do mestrado é te ensinar a fazer pesquisa e realizar uma pesquisa aprofundada sobre um tema específico. Durante o mestrado, você vai fazer disciplinas, vai participar de seminários, vai apresentar em congresso, vai publicar artigo. O objetivo principal é te transformar num pesquisador. Além disso, é um curso que vai exigir que você comprove proficiência em uma língua estrangeira, ou seja, você precisa ter um domínio razoável de uma língua estrangeira e precisa comprovar isso a partir de uma prova, chamada prova de proficiência, que é feita durante a realização do mestrado. Em geral, são aceitos línguas como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, e aí, dependendo do programa de pós-graduação, podem ter mais ou menos línguas. No Brasil, o mestrado costuma durar dois anos, sendo o período mínimo um ano e, no máximo, dois anos e meio, dependendo do programa. Mas a duração média é dois anos. No final do mestrado, você tem que apresentar uma dissertação, que é o resultado da sua pesquisa, que você fez ao longo de todo o período, e tem que defender essa dissertação perante uma banca de doutores que vai avaliar o mérito científico. Se aprovado, você recebe o título de mestre ou mestra. A dissertação não precisa ser necessariamente sobre um tema original, mas é preciso que você dê uma contribuição para a ciência. O mestrado profissional é muito parecido com o mestrado acadêmico. O nível de estudos é o mesmo, não é exigido nem mais nem menos. O diploma também é equivalente, não tem diferença nenhuma do diploma de mestre que fez um mestrado profissional e que fez um mestrado acadêmico. Mas, geralmente, quem faz o mestrado profissional é quem não deseja seguir carreira de pesquisador. O mestrado profissional também é mais voltado para o mercado de trabalho. E, em geral, no final do mestrado profissional você desenvolve um produto. O doutorado segue na mesma linha do mestrado. Também é um curso voltado à formação de pesquisador. No Brasil, ele costuma ser um curso de quatro anos, tendo uma duração mínima de dois anos. A estrutura é parecida com a do mestrado. Você também faz disciplinas, participa de seminários, apresenta em congressos, publica artigos. A diferença é que agora você tem que conduzir uma pesquisa inédita. Ou seja, o que você vai publicar no final do seu doutorado tem que ser uma pesquisa que nunca foi feita. Em outras palavras, tem que ser inovador e tem que trazer um avanço para a ciência. Se no mestrado você precisava comprovar a proficiência em uma língua estrangeira, no doutorado precisam ser duas. Obviamente que uma delas pode ser a mesma que você usou no mestrado. Então, no final do doutorado você apresenta uma tese que precisa ser original, defende ela perante uma banca e, se for aprovado, recebe o título de doutor ou doutora. É importante aqui lembrar uma coisa que tem muita gente que confunde, tem uma sigla que confunde um pouco, que é PHD. PHD é uma sigla que vem do latim, Philosophia Doctor, que significa doutor em filosofia. Nada mais é do que o doutorado, só que esse é um título que é atribuído em países estrangeiros. Por exemplo, se você fizer um doutorado nos Estados Unidos, o seu título vai ser um PHD. Existe também o doutorado profissional, mas eu não vou me ater muito a ele, porque ele ainda é muito raro no Brasil, ele é relativamente novo. A lei que regulamenta os doutorados profissionais no Brasil é de 2017, então existem muito poucos programas. Mas ele segue na mesma linha do mestrado profissional, é um doutorado mais voltado para o mercado de trabalho. Aqui um rápido comentário, título de curiosidade. Muita gente fala em pós-doutorado, você já deve ter ouvido alguém falar Ah, fulano é pós-doutor. Só que tem um detalhe bastante interessante. Pós-doutorado não é um curso, ele é um estágio. Estágio pós-doutoral. Quem faz pós-doutorado quer dizer que concluiu o doutorado e passou um tempo em alguma universidade se dedicando a uma pesquisa específica. Então no final você recebe um certificado de que concluiu aquele estágio pós-doutoral. Então, se não tem título, não existe pós-doutor. Em todos esses cursos de pós-graduação existe uma figura que é muito importante, a do orientador ou da orientadora. O orientador é quem vai te acompanhar durante todo o percurso que você tiver na pós. O orientador é um pesquisador mais experiente, que já realizou diversas pesquisas e que por isso pode te ajudar a concluir a sua pós-graduação. É interessante você conhecer os orientadores das universidades antes de tentar o processo seletivo, porque aí você já vai conhecendo um pouco mais e sabe o que eles trabalham, que tipo de pesquisa eles realizam, e aí você consegue ver se a pesquisa que você deseja fazer se encaixa com as linhas de pesquisa que existem nesses programas de pós-graduação. Uma dúvida muito comum é a seguinte, eu posso fazer pós-graduação em área diferente da minha formação? E a resposta é sim. Muitas vezes as pessoas querem mudar de área ou se especializar em uma outra área, e aí acabam fazendo pós-graduação em áreas diferentes daquela de formação. O meu caso é um desses. Eu sou graduado na área da computação, mas segui mestrado e doutorado na área da educação. O que pode acontecer é você ter que fazer um esforço muito grande para aprender coisas que não são daquela sua área de formação. Ou seja, se você está indo para uma área muito diferente, além de todo o trabalho de desenvolver a pesquisa da pós, você ainda vai ter que focar os estudos para pegar aquela base daquela nova área que você está entrando. Outra dúvida que é muito comum, um curso anula o outro? Se eu fizer uma especialização, depois eu posso fazer mestrado? Ou se eu fizer um mestrado, depois eu posso fazer uma especialização? Posso fazer um MBA e depois um mestrado? Sim! Na verdade, todas essas pós, elas são independentes. Você pode fazer qualquer uma delas, desde que você tenha uma graduação. E aí você só vai precisar descobrir qual é o seu objetivo profissional e qual desses cursos vai te ajudar mais a avançar na sua carreira. Inclusive, para fazer doutorado, você nem precisa ter mestrado. Só que é muito difícil ingressar num doutorado sem ter um mestrado, porque você não vai ter experiência de pesquisa e também porque geralmente ter um mestrado conta muitos pontos na seleção de um doutorado. Então não existe uma ordem. Você vai especificar aí de acordo com as suas necessidades como é que você vai fazer. E qual tipo de pós-graduação eu recomendo para você que está assistindo esse vídeo? Bom, se você está aqui no canal Ciências Dragões, eu acredito que você está interessado em pesquisa científica. Então, se você quer seguir carreira na área da pesquisa, você tem que ir pelo Estrito Censo. Eu vou falar mais em outros vídeos sobre como ingressar na pós-graduação. Mas se você tem interesse, você pode entrar no site das universidades e dar uma olhada em como é que funcionam os programas de pós, quais são as linhas de pesquisa, quem são os professores. E de repente você pode até se matricular como aluno especial ou aluno não regular, que é uma forma de você cursar disciplinas de uma pós-graduação sem necessariamente estar matriculado. E aí você vai conhecendo os professores, vai conhecendo as pesquisas e de repente fica até mais fácil de você conseguir ingressar depois, porque você vai entender um pouco melhor o mundo da pós-graduação. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas sobre o que é pós-graduação e quais são os tipos diferentes que existem. Mas, obviamente, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e não se esquece de compartilhar com seus amigos que também têm interesse na pesquisa científica com jogos. Continue acompanhando o canal para mais tópicos sobre pesquisa. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.